no local, graças a Deus foi preso pela polícia militar, estava lá na rua da mata no Cristo Redentor viu e aí segundo a PM a prisão aconteceu no momento em que o suspeito estava olha só indo trocar os produtos que furtou aí de dentro da impasa viciado em drogas né, ele alegou que estava indo fazer essa troca desses produtos para consumir mais uma vez aí o entorpecente e foi pego mais uma vez pela mesma acusação né, de estar praticando aí esses furtos foi levado para a central de polícia e a gente torce para que agora ele fique preso de vez porque ele já tinha sido preso antes e não sei o que aconteceu, se alguém pagou a fiança para ele, não sei mas eu sei que ele foi preso e foi solto e agora foi preso de novo, graças a Deus então pelo menos aí mandar um abraço para Renato né, para todos os comerciantes aí da impasa que ontem eu mesma fui lá, graças a Deus, pelo menos esse que está fora tá ai Jesus, 7 e 20, ó minha gente a ação dos...